Agora chegou a hora da gente ver quais são as manchetes aí, né, do diariodigital.com.br. Eu vou passar aqui pro outro lado, né? Consegue, né, Alex? Consegue ver daqui? Tá. Vamos chamar aqui, ó, incêndio destrói casa e deixa mulher gravemente ferida. Se vocês puderem mostrar a manchete aí mais fechada, obrigada. Mãe e filha estavam dormindo quando as chamas começaram em um dos cômodos do imóvel. Uma das mulheres, né, ficou gravemente ferida, como fala aí na reportagem. Ela ainda está internada, a mãe de 53 anos e a filha de 32 anos, elas perderam tudo. Aqui na reportagem, né, no diariodigital.com.br, tem até um número pra ajudar a Yasmin, que é a filha, a conseguir comprar, né, tudo o que ela precisa, porque até a casa foi destruída e os bombeiros falam, provavelmente, em ter que derrubar, né, demolir essa casa e construir outra. O telefone que está aqui é o 6799-222-9096, para quem quiser ajudar essa mãe e essa filha que perderam tudo nesse incêndio aí. Mais informações no diariodigital.com.br.